Bom galera, vamos lá, tô sozinha aqui, vou contar um segredo pra vocês que a Manu não sabe, óbvio, eu comprei uns itens pra trollar ela, e eu vou pegar muito pesado, se ela tá achando que isso aqui vai ser só viagem de curtição, tô de férias comigo, não, ela tá lascada, consegui mostrar aqui agora porque tá escondido, ela tem pavor de aranha, pavor, mas tipo assim, muito medo de aranha, não é medo, mas pavor mesmo, eu comprei um monte de aranha de borracha, um saquinho lotado, eu vou dar um jeito depois de espalhar as aranhas pela cama, alguma coisa do tipo, pra dar um susto, isso vai ser por um outro vídeo trollando ela, e lógico que ela vai achar que acabou, poxa, você fez isso, que mancada e tal, beleza, a hora que ela menos esperar, olha quem que vai aparecer essa noite, e esse aqui é o lugar ideal pra isso, ó, a bruxa, mas fazer o que, né, inventou de namorar eu, agora, e ó, eu já falo, ela tá agora, Manu, pra você, você que tá assistindo, com certeza que tá assistindo, você já tomou a trollagem, né, você pode se vingar, tá, pegue minha câmera, me trole e jogue no meu canal, você tá totalmente liberada, se alguém quiser pode deixar dicas nesse vídeo pra ela devolver a vingança, e é isso, Galera, seguinte, chegou a hora, acho que da pior trollagem, que eu vou fazer com a Manu, que eu comprei, com um saco cheio de aranha, A Manu tá dormindo, porque ela acordou cedo, hoje a gente veio viajar, a gente veio pra Campos do Jordão, e ela acordou cedo pra trabalhar até meio-dia, a gente saiu viajar à tarde, ela tá detonada, A gente saiu jantar agora, comendo bastante, eu também tô com renda de assuno, vocês não tem noção, mas eu não podia deixar de fazer esse vídeo. Galera, é o seguinte, como meus vídeos não são fake, são vídeos reais, corre o risco dela acordar no meio e a gente perder a trollagem, mas eu não posso deixar de tentar, então tô começando agora, vamos abrir o pacote aqui, tudo em silêncio, Eu não vou cortar esse vídeo, eu vou fazer tudo, e vamos vendo o que que vai dar. Que barra não, né? Vou fazer o seguinte, eu vou posicionar a câmera e já fazer a trollagem, e tomara que dê certo. Como que eu vou acordar ela? Não sei, mas quando ela acordar, vou pensar ali na hora de alguma forma, quando ela acordar eu quero que o negócio já esteja no lado dela, no rosto dela, e, mano, espero que ela não grite muito e que não acorde os outros hóspedes desse hotel. Meu Deus! Mano, ela tá muito lascada, tadinha. Vai agitar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AMOR A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL